Bruno, pega logo esse presente Ai, eu nem tinha visto ele Você viu sim Você só tá ignorando Eu nem fico reparando esse presente Eu nunca vi nada bom Ah lá Ué Isso aí é uma coisa boa Todo mundo quer um Vamos pegar esse presentinho Eu devia ter usado o meu esquema Que a trofone A gente não tem espantalho Tem abóbora aí? Acho que só pra plantar mesmo Que nem isso A gente precisa de mais figos Fiquei lá buscar Hankson Vamos Só que agora vou preparado Ô Cesar, devolve aquela pele de porco Por favor Eu coloquei ali no baú Ô baú, tem como você me devolver aquela pele de porco? Não Ô, quem tá com a AdWarePen? Taca AdWarePen aqui nesse smarble Eu tô Mas é preguiçoso Ah, mas é rápido Ah, mas é rápido Pela barba Ô, nossa Pode catar, mano O download entendeu do jogo Deixa o meu porco aí Né, poiquinho, seu lindo, coita fofa Foi certinho, não quebrou nenhum lá Vem cá, vem, vamos conversar porco Hankson, para, eu vou morrer Ô, a pele é minha O porco é meu Azar do seu Você lembra que eu que dei a pele de porco, né? Tá só me restituindo Onde que tem isso? Ah, Hank, é verdade, a sua StarCaller tá comigo aqui, eu peguei Ah, valeu, valeu, valeu Vou lá, pela primeira vez Depois de 189 dias Nesse, nesse mapa Eu vou fazer pela primeira vez Um capacete de porquinho Caraca, hein? Ah, entendo nisso Vamos lá Preparar pro bolso das sombras, né? Pronto, Bruno, podemos Se você quiser Vai sair o Bibo Eu vou lá com o Hanks pegar um negócio Que é só preparar, onde que tá o Matando a belha com o Walking Cane Tava no O Hanks é furo Eu não vou gastar Nightmare com ela Tava no Oasis, se eu não me engano Ah, o As Cats As Cats Tava no Oasis, lá no Laguinho Não sei quem levou pra lá Estranho isso Tem que ser o Hanks O Hanks O que você acha? Ah, eu acho Com certeza Falou que é estranho ou é o Hanks? É tão estranho? Hello? Eu não entendo Você fala em inglês? Não, não, não Você... New barco? O que você é? Eu vou sair aqui Boa noite pra vocês Eu vou comer o meu Você não vai nem matar o boss das sombras Na... Na lua cheia? Ah, isso ainda eu já fiz, já Se fosse o Alvinete eu segurar Eu tô com mais sono, já Beleza, Bigo Abraço Boa noite Boa noite, Bigo Boa noite, Bigo Boa noite, Bigo Deixa o like, deixa o like Deixa o like Deixa o like Cintinha mandou um boa noite, Bigo Boa noite, Cintinha Cintinha Ô Cesar, não vem reclamar que você não tem gema não Vem aqui onde a gente tá Vou marcar pra você, ó Mas eu não tenho gema Ah, vai te catar Ô Bruno Pera aí Eu preciso marcar aqui no mapa Aqui, Cesar É que assim, essa gema é comunitária Consegue me trazer uma coisa? Consegue Se for o remo eu consigo É o remo É o remo É o remo Vambora Bora Ô Cesar, então Essa gema que a gente deu aí A gente conseguiu tudo junto então Faz favor pra gente, a gente vai pegar outra semente aqui Ô Bruno, você me molhou Lógico Lógico Você quer que eu dou um remo e fique de graça? O Bruno jogou água na minha cara aqui O Bruno jogou água na minha cara aqui Faz sentido É justo Se caí é entretenimento Nossa, mas vai pegar mesmo? Ué Bruno, preciso da sua ajuda Bruno tem gênero de aranha Ô, calma aí Eu já tô batendo nos bichos Desculpa, eu sou um pouco afobado Não, você tá aparecendo eu Agora eu me vi Ou me ouvindo Ai eu assisti bastante Apareceu igualzinho Rá, peguei primeiro Vou morrer, vou morrer Pode pegar, eu tô sem espaço Vai, vai, vai Não, Hinks Não, Hinks Opa, caiu Não, não precisa ficar matando as aranhas É legal as aranhas aqui Eu gosto delas Não É, escapou Escapou Destrói meu nome, viu? Vou pegar, vou pegar aqui Pega aí, Hinks Eu tô sem espaço Pode Pega pra cá Tem um Tem um Tem um Mas tem um Ah, tá Eu sei que vai esse ninho aí que eu vou dar rollback Ah Não Eu não vou não, pô Ele não vai tirar Ele não tem coragem Ihhh Uff Todo mundo que tá solando frio Pera aí, um pouquinho Respirei aqui Pronto, gente, ó Tá salvo, ó Tá salvo, ó Aí, ó Certo Então, o que a gente fez? Tá fazendo aqui uma coisa que a pro fone devia fazer Mas Ela nunca quer fazer Tô caçando Varg Hehehe Eu quero não Olha, tem sombras aqui, que delícia Quantos figos já tá rindo? Mas aí, os meus tem frescura, tá? Ah, dos figos Ah, dos figos Não vai nem cair É, percebe-se Ó Tem um Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Tá, vamos pegar esse aqui então Porque ali tem dois É, depois a gente pega aí Cara, esse bichinho é muito bonito Ó, tem outro ali na frente Vamos Já vem pra cá Aproveita que tamo aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Bruno, Bruno, Bruno Calma Calma, só aperta F Não tá indo Ai, vai ficar de noite Ó, tá vindo outro ali, ó Eu lembro a gente Eu lembro a gente a primeira vez aqui nesse espaço Falando Do Webber Do 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 Webber? É porque É porque esse lugar veio com a atualização do Webber, né? Vem depois Vem depois Mas o Webber Ele teve a Arena Sim, sim Mas veio depois, né? Veio primeiro o Webber Mas você tá aí, não É pra cá E pra aí não tem nada Calma que eu tô só desviando você do Ninho Porque você e Ninho não combina Ué, mato mesmo Achou ruim, eu mato de novo Não Não, você pode matar Só que eu vou dar o Webber As pessoas vão ficar bravas comigo Aí vai aparecer ali Tutu Trofão Tutu Assim, ó Ai, ó Pessoal não faz isso, não Quem 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 que Quem que para de jogar por causa de o Webber? Ah, não sei lá, né? Vai que, né? Nunca ouvi falar Imagina, gente Vamos parar Ah, tá, né? Ó, temos quatro já Dá pra fazer quatro, aliás Tá, mas Doze Vamos continuar por aqui, ó Mas não tem mais nada Não tem figo pra lá Tem um aqui, ali, ó Eu acho Não tem São doze De doze a onze, mais ou menos Você tem quantos? Hum Nossa, tô com uma olhada A gente tem que ir embora Senão eu vou começar a comer esses figo E você não vai gostar Não tem problema, não Aqui, ó Por que? Você tá com fome? Fome? Ó, tem outra ali, ó Fome? Fome? Como assim? Você tá com fome ou você tá com fome? Não, não É que eu gosto de enfatizar, enfatizar Tando ish, ish Ah, tem... Ish, nossa Clássico Clássico dos memes Aí, Hank, você tá vindo? Não, é legal que eu assisti ao vivo esse meme Eu tava no... Ao vivo? Você tava no... Ao vivo? Você tava no... Você tava no... Não, eu tava assistindo Eu tava... Não, eu tava... Sério que eu nem sou fomei entender essa piada Um dia depois lá, que todo mundo começou a comentar Tava incomodando a luz acesa? Ah, o Lúcio Fox tava em live Nen sabia Falei pra ele se ele tava em live Que é lora Uai, ele abriu live Eita Mas ele abriu live? Uai Uai, Lúcio Fox Olha só Eita Lord Green mandou um primezão pra gente Lord Green O que o César tá fazendo ali? Ele... Ele... Ele veio pegar... Tem... É isso? Veio Tamo chegando, César Vocês que vão... Tem um... Tem um... Tem um tesouro ali, ó Tem o que? Primeiramente, muito obrigado pela Raid e seu Lúcio Fox Tamo junto, meu amigo Tranquilinho Sabadão tem empatinho E Lord Green, muito obrigado pelo subzinho Obrigado pelo patrocínio Patrocínio É que eu troco as palavras Se eu falo alemão, francês Tamo junto Patrofônia 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 Alô, alô, doce a Vênus É nóis Seu Lúcio Fox E quem mandou aqui? Pô, a mãe é... Não, minha mãe não é Dilma, não A mãe é Dilma, obrigado pelo followzinho Tamo chegando Por quê? Quem ganhar? E quem perder? Não vai ganhar Ele não vai perder Vai todo mundo ganhar A informação daquele vídeo? Segunda parte Parte 2 do vídeo 1 Vai lá César Ei, por que que eu de novo? Tem que ser um Hanks Eu não Você vai cair em cima daquela máquina pontuda com esse negócio na sua cabeça Eu já tô avisando Eu ia te zoar Empurrei 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 Fio Ok, vai lá Caraca, César Nossa, ele gosta de gastar gema roxa em à toa Que beleza Não, mas deixa ele gastar Agora você vai voltar andando, Bruno Não, tem problema não Eu já ia voltar andando É... Ice Ladies Ice Ladies 2 Ou Ice Lady S2 Obrigado pelo follow Sou seu fã Quero vídeo no YouTube Sua fã Sua fã Sua fã Eu não sei Eu falei quero fã Sou suavão, sou suavão Eu sou fã Tamo junto, amiga Amiga É amiga ou amigo? Tamo junto, viu? Obrigado Amigues Amigues Agora você tá... Você tá agora aqui no videozinho Porque esse aqui vai pro YouTube 2, né? Canal 2 Amigues Eita que eu tô morrendo de fome Tamo junto, amiga Por que o Hanks vive morrendo de fome, gente? Zmiga Ah, aproveita e faz uma comida aí pra mim Vocês querem matar a Dragonfly? Ela tá no ponto Qualquer coisa Conhece meu canal 2, o Ice Lady Bruno, cadê a voz de homem? Bruno, cadê sua voz homem? Não é voz de homem É voz, virgula, homem Ah, então Você tem que me avisar Porque o meu microfone fica baixando do nada Ó Voltou ao normal Porque eu coloquei lá em cima de novo Cadê o teu fone, gente? Oi, não ouvi, desculpa Adivinha Você conhece o meu canal? O segundo canal? O meu? Então, esse aqui que a gente tá gravando A gente tá gravando uma sériezinha pra lá YouTube 2, conhece? Já mandei ali Segue lá Acho que não Então, isso aí Tudo que tá aqui A gente manda pra lá Ô, trofone Ai, minhas costas Por que tá fugindo de mim? Eu não fugiria Tem que pra entregar na sua boca Oi Oi É porque eu não divulgo Você já pegou todas as madeiras que precisava pra fazer as madeiras Cadê o fone? Cadê o fone? Cadê o fone? Oi, mal, Bruno Estou bem lenta pra perceber que seu mic tá baixo Não Mentira É só pra vocês lembrarem mesmo Pra que meu PC fica trolando Só falta uma vez, mas é só pra posicionar Bem que vi se tava muito abandonado o outro Ahn? Como assim abandonado? Mas tinha o outro, né? Não Os dois canais eu lanço vídeo todos os dias Os dois canais Tem não abandonado que não, miga Abandonado não O mais abandonado só tem o César mesmo Não, tô brincando César não é abandonado Iiii Toda mentira tem um pouco de verdade aí Isso, o conteúdo tá Isso, o conteúdo tá um pouco abandonado Porque eu tava postando umas coisas bem aleatórias Mas agora a gente tá firme e forte lá Será mesmo? Daqui a pouco você vai ver aqui o César Vai ver o Juninho vai aparecer também Trofone, o Francierton Todo mundo que eu falo o nome Já tá convidado Tintinha Grande Hanks Grande Hanks Grande Hanks Vivo Quem vai aparecer lá? Primeiro o César Depois o Grande Hanks Depois o Francierton Aí a ordem fica aleatória Uai! Eu pensei que era o Messi depois do Hanks É que o Messi estuda, né? Oxe, era o Messi primeiro? Não, o César é o primeiro Primeiro sempre foi o César Ai, tá de noite, tá de noite Eu quero luz Eu não tenho 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 luz Não O convidado foi o Messi Foi, mas não foi intencional Então Essa é a referência Exatamente Entendi Eu tô um pouquinho sem foco Deixa eu ver Eu acho que vou trocar de personagem Você pode vir pegar madeira também Assim, se você tiver querendo um foco Pra sua vida Nossa, acabei de arrumar um foco Acabei, assim Nossa, do nada A madeira, menino Você precisa ver como a madeira Dá um foco pra pessoa Não, então Assim, no momento Antes você falar Um segundo antes Eu arrumei um foco Aí eu tô até sem jeito agora De não te ajudar Entendi Entendi, tudo bem Entendi Tô brincando, tô indo aí Seguinte, César Pega o relógio da Ilha Lunar Aí Cada um leva uma máquina pra lá É Tipo assim Tá ligado que eu não vou deixar minha corposec aqui, né? Não Ninguém vai pegar sua corposec, é sério Eu sei Porque a pessoa que pegaria pra brincar É você mesmo Não, mas é porque meus relógios ficam na corposec Ah Não O Hank se dá Porque Eu não tô falando pra você levar Eu falei pra você pegar o reloginho que a gente vai levar Ah, bom Ah, não Tem que dar três A gente tinha que juntar três máquinas num lugar só Bruno, você podia pegar o Wolfgang, né? Olha de gosto Pode ser Pode ser Eu vou pegar então Deixa eu ajudar aqui Olha só Você fortão carregando as máquinas rapidinho Que delícia Pode ser Só que lembrando que eu tenho que estar presente na hora que vocês colocarem, tá? Na máquina Você que vai levar Você que vai Óbvio Mas aí, eu vou estar presente? Aí que tá, né? É Tem que ver se eu vou estar presente Ah, vai de Walter mesmo Não É não O Hank se dá Eu quero falar do Walter Não Quer dar um Hank se dá É complicado É complicado Tem algum aqui que você tá jogando um pack já ou não? Não, madeira não Só do pezinho Vamos então Nem do pezinho Não dá até nada Tá difícil Mas como é que você tá dona Ice Lady? Ice Lady? Tudo bom? Você já conhece o Hank? O Hank Para do Cesar Eu vou dar na sua cara Paiaço O Hank? Você vai adorar o Hank Eu não consigo nem pular lá Pular lá Me empurra Cesar Tá bom Tá bom Deixa eu ver Calma aí que eu tô Não consigo te Calma aí que eu tô Depois que eu acabar aqui de ajudar o telefone eu vou Não Nossa Pode ir lá Bruno Vai Bruno Vai Bruno não Vai Cesar Pega Ficou implícito que eu tô aqui Não consigo cara Tá tentando Não consigo Tá um pouquinho velha né Eu consigo velha demais Eu consigo Ó a dona centinha ali Dona centinha tá merecendo virar DM Tá nada Eu vou te falar o que ela merece virar O que? Pode falar O amor da minha vida Mas pra virar o amor da sua vida? O único problema disso é que ela já é Ah Surprise Moda Só Pronto Aham Vai baterar no Matar o O Dragonfly Vocês querem matar o Dragonfly? Não Vamos mandar as máquinas nossas Que também daria uma boa hein DM Aqui também daria uma boa DM Sabe quem daria uma boa DM? Marina Marina Ela sabe os comandos de criar uns comandos Henrique você vai cair na água aí ó Tô esperando pegar fogo Tô quase tacando fogo em tudo aqui Cesar Vamos lá então na ilha lunar Os trecas Eu vou mudar de personagem Não Você muda primeiro Aí você pega o Wolf e junta as três máquinas num lugar só A gente vai tudo de uma vez com Nossa calma Eu amo que pensa bem Porque a gente dá uma viagem só numa gema só e não precisa fazer muita coisa Eu quero saber quem vai ficar vigendo esse barco pegando fogo aí Adivinha Troca pra Wanda GG Não Eu vou pegar Eu vou pegar o Wolf Mas pra carregar coisa de Wanda? É A Wanda a gente só precisa pagar É, tá toda com artrite, artrose, artrenha e descoluna toda lá Não, mas a gente tá falando da Wanda, não de você Você respeita Você respeita o trofone, né? Porque ela é uma idosa que você pode ficar azudando ela toda hora É verdade Eu não tenho idosa de... Uma idosa de... Que idade que você tem? Que idade? 59? É... 63 Ok, mas ela quer correr uma maratona com 79? Já conversamos Já conversamos sobre isso Até eu que sou bobinho, entendi Para quem não entendeu, gente Ela tá com 78 e quer correr uma maratona Ela quer estar disposta a fazer isso Eu quero conseguir